Todo mundo pronto, vai! Vamos pra largada! Categoria Honda Junior Cup, vindo pra tela do Superbike Brasil a partir de agora. Hora de emoção, hora de velocidade, vai começar a primeira prova do final de semana. Se prepara, meu amigo! CG Titã 160 cilindradas já prontinha, prontinha no grid aqui de Interlagos. Vamos pra largada! Momento de velocidade máxima pra categoria Honda Junior Cup. Passa a bandeira verde no final do grid. Vai acender a luz vermelha, quando ela se apagar nós teremos a largada. Vem luz vermelha, vem luz vermelha. Largou, 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 largou. Agora é race total no Superbike Brasil. Opa, uma moto ali ficou na largada. Já tá tudo certo, o piloto já tá levantando, vamos seguindo. Aí você vê, ó, na primeira tomada, Pedro Rizadinha. Na liderança da prova nesse comecinho. É a emoção da velocidade. Um abraço pra galera que tá curtindo a nossa transmissão através do canal do YouTube da Honda Motos do Brasil. Galera ligada, conectada com a gente. Lá vem eles, é a primeira volta da prova. Já vão descendo a reta oposta pela primeira vez. Todo mundo acelerando forte. É a categoria que revela os novos talentos do Moto Velocidade Brasileiro. Agora é hora de posicionar, é hora de chamar no freio. Você vê o William Santos. Vindo bem o William Santos com a moto número 99. Aí no destaque pra você, a moto 33 do Cauê Henrique. Aí você já vai de novo com os ponteiros, ó. Batalha pela primeira colocação. Todo mundo chegando junto. Todo mundo vindo forte. E você vê a moto 146 do Guibarón. Guibarón assumindo a liderança nesse instante da prova. Chama no freio. Já vem pro miolo do circuito pela primeira vez. É o S de baixa. Pedro Rizadinha segundo. Guibarón na liderança. É o terceiro líder da prova ainda na primeira volta. Todo mundo com a CG Titan 160 cilindradas preparada pra pista, né? Então, motor da CG Titan, chassi da CG Titan. Tem ali, é lógico, a chegada da carenagem, ajuste de pedaleira, manete de freio. Enfim, a moto preparada realmente pra corrida, né? Com a criançada da Honda Junior Cup. Já vão posicionando pra fazer a junção. Já vão subir pra fechar a primeira volta. Um abraço pra galera da Honda. Todo o time da Honda Race aqui no Autódromo de Interlagos do dia de hoje. Um abraço pra vocês. É o time Honda. Sempre presente. É a Honda parceira do Superbike Brasil há mais de uma década. Já vão chegando pro fechamento da primeira volta. Você vê o Pedro Rizadinha na liderança. Você vê por fora o William Santos. Já vão subindo. Todo mundo junto. Quatro motos enfileiradas, né? Um far right logo de cara, né? Pra começar bacana, ó. Por fora você vê o William. Chama no freio, alicata, posiciona. Juntinho, juntinho, que pega bonito. E pra comentar essa prova já tá aqui posicionado ao meu lado. Ele. Ele que é tutor da categoria e vai falar muito, principalmente, sobre a chegada dessa nova categoria. A categoria dos novatos dentro da Honda Junior Cup. Seja bem-vindo, Rafael Pascoalim, em mais uma temporada. Ano novo pra nós. Fala, Ale. Muito bom dia. Que saudade que eu tava disso. Um dia maravilhoso. A temperatura amena. E uma molecada nova aí mostrando pra que veio. Como você disse, a gente tem duas categorias agora. Duas divisões. A Pro e a Hulk. E eu já confesso pra você que eu não esperava tanta moto embolada aí. Com piloto pró, com piloto Hulk, disputando as primeiras posições. Bom, fechamento da primeira volta. Na passagem, o Guibarum é o líder. William Santos, segundo. Pedro Rizadinha, terceiro. Enzo Laranjeira, em quarto. E aqui o Honda, em quinto. Isso no fechamento da volta. Essa posição já mudou tudo. Eles já estão se embaralhando o tempo inteiro. Aqui o Honda, por enquanto, vai liderando entre os novatos. Lembrando que pro piloto correr entre os novatos, ele não pode ter feito mais do que cinco provas na temporada passada. Ou em qualquer temporada dentro da Honda Junior Cup. O Aquil, ele participou de alguma prova já no ano passado. Ele fez, se não me engano, duas etapas. Portanto, ele se qualifica entre os novatos. Certo, Rafa? Exato. A gente não tem divisão por tempo, ou por idade. Os pilotos têm de 8 a 16 anos. E o critério de seleção pra categoria são cinco etapas. Os pilotos fez mais de cinco etapas. Quando vira o ano, ele se torna pró. E dessa maneira, a gente tem, por exemplo, o Enzo Laranjeira, que é um pequenininho, super novo. Destaque que ele foi um dos melhores alunos em sala de aula na temporada passada. E ganhou também o patrocínio da LS2 por essa temporada. Pois é. O Enzo, apesar do tamanho da idade, já tá como pró. Alê, a gente teve ali na largada um pequeno acidente com o Bernardo Franzino. Infelizmente, não conseguiu retornar à prova. É uma pena. O B estava muito bem preparado, estava rápido. Ia, com certeza, performar de uma maneira absoluta ali. Mas, vamos pra próxima. Tá muito bom. Fechamento da volta. Me parece, me parece o Enzo Laranjeira, ó. Puxando a fila, bota o número 51. Imagino como é que não tá o Maurício Marcelo Laranjeira. Tá aqui com a gente hoje também. Já tava ali circulando pelos box, né? Família Race total, né? E aí os meninos, ó. Enzo Laranjeira na liderança. Fez a melhor volta da corrida. 2.28.0.96. Esse tempo já é melhor do que o tempo da Poliposition ontem, Rafa. E é recorde pessoal do Enzinho, tá, Alê? O recorde dele era 2.29 alto. Já vem com recorde pessoal, sem olhar pra trás. Correndo pro abraço, o Enzo Laranjeira. Pedro Risadinha, segundo o William Santos, terceiro. Aqui o Honda, na quarta colocação e liderando entre os novatos. Guilherme Baron vem pela quinta posição. Dudu Camilo é sexto. Calman Santos, o sétimo. Pedro Marinho, o oitavo. Cauã Henrique Nono, José Renato 10. E o Bernardo Franzino, que acabou tendo aquele problema na largada. E não está na prova nesse instante. Aí as motos emparelhadas, ó. Um True White. E você vê ali a sinalização. Me parece o Pedro Risadinha fazendo sinal pra galera ali, ó. Vamos comigo. Vem junto. É o aqui o Honda, ó. Junto com o Pedro Risadinha nesse instante. Pra quem não entendeu, o que ia montar pra frente, significa que assim, o que tá avisando aqui, e o que não adianta eles ficarem brigando ali. Talvez é mais interessante um seguir o outro. E pra eles colarem de novo nos líderes. E aí sim, voltar a uma disputa franca e aberta. Todo mundo embolado. Você vê o Guilherme Baron vindo da batalha também. Do segundo até o quinto colocado. A diferença entre eles é menos de um segundo. Você vê. Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto colocados no geral da prova. Estava todos andando muito próximos. Categoria Honda Junior Cup revelando jovens talentos pro Moto Velocidade Nacional. Na sua décima segunda temporada. Um projeto pioneiro do Superbike Brasil. Idealizado por Bruno Corano. E apoiado desde o seu início pela Honda. Olha aí, mais uma novidade boa. Uma, duas, três, quatro, cinco. A sexta moto chegou no pilotão Heldo do Camilo ali, ó. Numeral 47, capacete azul. Vem pra engrossar o caldo aí na disputa pela liderança. E se eles trocarem vácuo nessa reta, eles vão conseguir chegar pra cima do Enzo Laranjeira também, ó. Você vê o Enzo. Você vê como já vem o William Santos um pouco mais atrás, tentando tirar essa diferença. Eles vão completando a volta. Aí a batalha é o Guibarou contra o Akyo Honda. Todo mundo junto, todo mundo posicionado. Vindo ali, rente o muro. Linda prova até aqui. Chama no freio, posiciona, lado a lado. E outra, né, Rafa? Primeira etapa da temporada. Praticamente aí três meses, né? Entre a última etapa da temporada passada e essa primeira. Controlar essa adrenalina, principalmente nesse começo de corrida, é importante, principalmente pra pilotos tão jovens como são as crianças da Honda Junior Cup. Exato. Olha aí. Trazendo a classe bíblica. Entre os novatos, aqui o Honda primeiro, Cauã Santos no segundo, Pedro Marinho em terceiro, Cauã Henrique em quarto e José Renato em quinto. Isso entre os novatos. Entre os pilotos da Pro, Enzo Laranjeira primeiro, William Santos segundo, Pedro Rizadinha terceiro, Guilherme Baron em quarto, Dudu Camilo na quinta posição. Esses os cinco primeiros de cada categoria. Todo mundo vindo forte, todo mundo acelerando. E você? Interagindo, participando com a gente na transmissão. Alessandro dizendo, bom dia Interlux, bom dia pra você. Bora aqui, o diz o Luiz Paulo, Everton Vinícius torcendo pelo William Santos 99, né? A galera vai mandando mensagem, vai dizendo pra quem tá torcendo, né? Bom demais. Diz aí, Rafa. Acho que o grupo da frente ali tá mais vazio. Tô achando estranho e me parece que tinha uma moto caída na primeira perna do S ali. Vamos entender o que aconteceu, vamos ver se tem um replay aí. Ai, 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 ai. Já vão subindo. Opa! Me parece o Rizadinha, hein? Pedro Rizadinha. Pedro Rizadinha fora da prova. Ele que fez a sua primeira pole position da categoria. Tá fora da prova. O Pedro Rizadinha. E aí você vê o Enzo Laranjeira, vai tentando abrir. Vai tentando abrir. Você vê o William Santos em segundo. Você vê o Guibarão pra cima dele. O Guaquim Ronda vem logo atrás. Passa o Enzo, liderando a prova. 2.4 de vantagem em relação ao William. William tem vida dura. Guibarão vem colado, ó. Já chegou o Guibarão, bota por dentro. Vem pra assumir o segundo lugar da prova. Já vamos pela quarta volta. No total de oito voltas que teremos ao longo desse dia. Aí você vê o Guibarão fazendo sinal, fazendo pro William. Vem comigo, a gente precisa chegar no Enzo, né? Vamos rembar junto. Valeu, dois segundos e meio de diferença do Enzo pro Gui. E o Gui virou a volta mais rápida da prova. 2.27.3. 2.27.302, meu amigo. É um segundo mais rápido do que o tempo da pole position ontem. Já vão acelerando. Já vão fazendo a primeira perna do lago. Vem pra segunda agora. Essa dupla, segundo e terceiro colocados, tentando tirar a diferença em relação ao Enzo Laranjeira. Lado a lado, já vão subindo pra fazer o Laranjinha. Vem o William. Guibarão por dentro. Fecha a porta. Se defende o Guibarão. O Guibarão vai mantendo a segunda colocação. O dono da melhor volta da prova. Guibarão já posiciona pra fazer o S de baixa. Você vê o Enzo Laranjeira à frente. Aí a dupla, né? A dupla do momento, o William Santos e Guibarão não necessariamente nessa mesma ordem. Aqui o Honda é o quarto colocado no geral e líder na categoria novatos. Cauã Santos, quinta posição pra ele no geral. Segundo colocado entre os novatos. Alê, não tô vendo o Dudu Camilo ali também. Já mostra na classificação aí que tá pra trás. Eu acho que se envolveu no acidente. Não sei se foi no S ou caiu com o Risadinha ali. Enfim, uma pena. Vamos certificar se isso aconteceu mesmo. É buscando aqui no posicionamento, né? Nem o Pedro Risadinha, nem o Dudu Camilo completaram a volta. O Risadinha, nós vimos fora da moto, né? Aí o Cauã. Aí o Cauã Santos. Aí você vê a moto 21 do José Renato. Desculpa te interromper. Cauã Santos é o piloto mais jovem da categoria. Oito anos, se eu não me engano. Ele é um pequenininho, mas treina muito em cartódromo. É um piloto que chegou muito rápido e tá aí na segunda colocação na categoria ruta. E todo no estilo ali, andando de óculos de sol pelos box e tal, né? Todo style. Piloto cara, já tem pinta de piloto cara. Pois é. Aí ó, a frenagem. E aí, na última volta, Enzo Laranjeira faz a melhor volta da corrida 227, 207. Abre três segundos de vantagem em relação ao Guibarón. Três voltas agora pro final da prova. Aí a batalha que valeu o segundo lugar, o William Santos e Guilherme Guibarón. Já vão descendo a reta oposta. Você vê o Enzo lá à frente, ó. Aí você vê exatamente a diferença do Enzo Laranjeira. Pra esse segundo pelotão de William Santos Guibarón. E o Akil Ronda, vindo ali atrás, fazendo uma corridaça o Akil. Crescendo muito na prova. Isso, eu conversei com o Akil antes da largada. Porque apesar de ele estar com um ritmo muito bom. Ele fez duas etapas do ano passado, né? E ele também é um piloto que treina no off-road. Enfim, ele tá na categoria ruta. Então, ele tem que, óbvio, querer andar com os pró aí. Disputar a liderança. Pegar o ritmo dos ponteiros. Mas é importante também pensar no campeonato. Galera vai participando, mandando mensagem pra gente. Ellen Ronda tá com a gente. Juliana Nasli. Daniele de Senha. O Mauro Cruz. Todo mundo participando, mandando mensagem. Na nossa transmissão. Pelo canal do Superbike Brasil. Tem a galera curtindo também. Através do canal oficial da Ronda. E aí você vê a batalha que vai no segundo lugar. Aí, ó. Uma nova batalha. Moto número 21 do José Renato e o Cauã Henrique. Briga de pilotos novatos que estão brigando pela quarta colocação na categoria deles. Fala desses meninos também, Rafa. Ale, é muito legal trabalhar com essas crianças novas, conhecer. O Cauã, número 33 aí, ele tava com um pouco de medo no primeiro treino. Ele saiu pra pista, deu umas duas, três voltas e parou. E aí eu conversei com ele e falei, cara, o medo é uma coisa que a gente vence devagar. Não adianta a gente dar porrada no medo. A gente tem que persistir na pista, ficar andando, que ele automaticamente vai diminuir. E de fato aconteceu. Ele largou aí, já tá disputando com um amigo que também tá estreando nessa etapa. Então é muito satisfatório ver as crianças superando seus medos. Um pouquinho mais à frente, você vê a moto 166 do Pedro Marinho. Você vê o Pedro. Na sequência, você vê o José Renato e o Cauã Henrique. Todo mundo na tela do Superbike Brasil. E aí o líder. 2,27,658 pro Enzo Laranjeira na volta passada. 2,27,543 pro William Santos. 2,28,196 pro Guibarão. 2,27,227 pro Aquil Honda fazendo a melhor volta dele na prova. O Aquil, 2,27,227,2 centésimos da melhor volta da prova, que é do Enzo Laranjeira. Ou seja, o menino é novato, mas vem metendo marcha. Exato, Alê. Muito bom o Aquil. Ele tá usando ali o Gui e o William de Coelho, né? Ele tá vendo os pilotos à frente e usando de referência. E outro destaque também é o Pedro Marinho, que fez uma etapa no final do ano passado. A última etapa ele rodou com a gente no Junior Cup. E tá aí também estreando na categoria Hulk. Já vão subindo pra fazer o Laranjinha mais uma vez. Menos de duas voltas pro final da prova. Enzo Laranjeira na busca da sua primeira vitória na categoria. Tanto Enzo Laranjeira quanto o William Santos e Guibarão. Qualquer um desses três que vencerem a prova vai ser uma vitória inédita dentro da Honda Junior Cup. Ou seja, meu amigo, se prepara porque teremos certamente um pódio, um festivo. Essas crianças vão ficar gigantes nesse pódio hoje, hein? Com certeza, Alê. Bom, o Gui e o William, eles estão ali numa DR, né? Eles estão gesticulando o tempo todo. Acho que vale a pena a gente investir em comunicador pra que eles possam conversar mais na próxima etapa. Pois é. Eles não estão se entendendo muito ali na estratégia. Estão disputando. O Gui quer ir pra frente. O William quer roubar a posição do Gui. Então, vamos ter DR. Enquanto isso, o Aquil tá chegando. O Aquil tirou três décimos na última volta. Olha como ele já vem mais perto. Já vão subindo pro fechamento de mais uma volta. Quando ele passar o líder, vamos abrir a última, hein? Quando o líder passar, abriremos a última volta da prova. Vem Genzo Laranjeira. São oito voltas do total da prova. Completa a sétima volta o líder. Completou a sétima. Completa a sétima volta. Enzo Laranjeira. 2,27, 658 pra ele. 2,27, 5 pro William. Aí você vê o Gui Baron. No visual, me parece, é mais perto do Enzo Laranjeira nesse finalzinho de corrida. 2,26, 616 pro Gui Baron na última volta. Melhor volta da corrida pra ele. Eles tiraram um segundo e meio do Enzo Laranjeira na última volta. Encostaram, colaram pra cima do Enzo. 1,3 a vantagem. É a última volta da prova. Os três, ó. Os três muito próximos. A moto 51 do Enzo Laranjeira. A moto 146 do Gui Baron. A moto 99 do William Santos. E a moto 36 do Aquil Honda. Todo mundo embolado. Todo mundo junto. É a última volta da corrida. Será que dá? Será que vão chegar? De olho no Gui Baron. De olho também no William Santos. O Enzo Laranjeira um pouco mais à frente. Virou 2,28, 8. Virou lento na última volta o Enzo Laranjeira. Com isso o Gui Baron e o William Santos chegaram. É batalha nos instantes finais de corrida. Já vem pra tentar ultrapassagem o Gui Baron. Já vai botando por dentro pra cima do Enzo. O Enzo se defende e fecha a porta. Menos de meia pista pro final. Gui Baron fazendo a ultrapassagem. Dando o lado de fora pro Enzo Laranjeira. Vai tentar se aproveitar o William Santos. Aí você vê o Aquil Honda tentando vir na mesma pegada. Gui Baron é o novo líder nesse finalzinho de corrida. Enzo Laranjeira tenta vir colado agora pra tentar subir junto. Os três juntos. Rafa, Pascolin vai ser daquele jeito, hein? Alê, nessa última volta eu geralmente não consigo falar. Mas o Enzo tinha um ritmo muito forte, muito conciso. E não sei não se ele não tirou a mão pra subir a junção atrás, viu Alê? Mas ele tinha uma diferença gigantesca, né? Agora vem, ó. Pra subir. Ninguém freia mais. Agora é velocidade máxima até o final da prova. Gui Baron, o Enzo Laranjeira e o William Santos. Já vão subindo pra fazer a curva do café. Você vê o Gui Baron à frente. O Enzo Laranjeira vai tentar pegar o vácuo. Momentos de fortes emoções aqui no Autódromo de Interlagos. Enzo Laranjeira. Já faz o café por fora, faz a ultrapassagem. Vem pra liderança de novo. Agora é o Gui Baron que vai tentar usar o vácuo. O William Santos vai tentar vir junto. Sensacional esse final de prova. Vem Enzo Laranjeira pra tentar sua primeira vitória na categoria. Gui Baron bota de lado. Enzo Laranjeira vence a prova! Menos de um décimo de segundo à frente do Gui Baron. William Santos em terceiro. Aqui o Ronda. Na quarta posição. Que chegada fantástica desses meninos guardaram uma última volta assim, ó. Se desenhasse um cenário, se a gente criasse um roteiro, eles não fariam tão perfeito, Rafa. Ale, eu tenho quase certeza que o Enzo fez como estratégia aí. Muito bom. Aquele 28-8 que ele virou na última volta não fez muito sentido. E aí quando o Gui pôs por dentro no Laranjinha, ele nem ligou e fez perfeita a estratégia de passar de vácuo. Ele só podia me contar isso antes pra não ficar tão nervoso assim. Exato. Valeu, eu vou correr pra ver essa molecada. Vai lá, Rafa. Cuidado, valeu. Enzo Laranjeira, que usa o número 51 em homenagem e a referência a Eric Granato. Que hoje ele tem a oportunidade de estar lado a lado, de ser vizinho de boxe com o Eric Granato. Faz a sua festa, Enzo Laranjeira. A mamãe e o papai com certeza não se capem dentro de si nesse instante. Aí a comemoração do Guibarum. Enzo Laranjeira, primeira vitória dele dentro do Superbike Brasil. Anotem esse nome, Enzo Laranjeira. Agora, meu amigo, pode se preparar. Essa entrevista dele no Paddock Winner não vai ser uma entrevista, vai ser um podcast. Enzo Laranjeira, Guibarum, William Santos. Aqui o Ronda vencendo entre os novatos. Cauã Santos completando o pódio em geral. Na quinta colocação. Entre os pilotos pró, Enzo Laranjeira primeiro, Guibarum em segundo. do William Santos em terceiro. Não terminaram a prova Pedro Risadinha, Dudu Camilo e Bernardo Franzino. Festa desse aí, Enzo Laranjeira. O menino do número 51. Vindo para a sua festa. Fazendo uma festa gigantesca dentro do seu capacete. Quero ver o sorriso desse menino nessa chegada. Quero ver a festa dele nessa chegada. Lá vem ele. Aí você vê o Guibarum. Certamente muito feliz também com a sua segunda colocação. William Santos vindo para a box. Vai ter festa da família Laranjeira, que está em peso aqui no Autódromo de Interlagos hoje. Grande prova da categoria Ronda Junior Cup. E a galera recebendo essa garotada no paddock winner. Vamos ver essa chegada, né? As votos encostando por ali. Você vê aqui o Honda, vencedor entre os novatos, quarto colocado no geral da prova. Você vê a festa da família do Guibarum com a sua segunda colocação. E você, meu amigo, o que achou? Manda aqui no chat. E aí a chegada do Enzo Laranjeiro. No canto esquerdo da sua tela, a festa da família Laranjeira. Aí o William Santos trazendo a sua moto para o paddock winner. Você vai ficando com a festa dos pilotos. Você vai ficar também com os melhores momentos da prova. E eu volto já já com a festa no pódio da categoria Ronda Junior Cup. E o Matheus Bezerra já está por ali daqui a pouquinho. Vai entrevistar o vencedor da prova, o Enzo Laranjeira. A prova desse comecinho é a emoção da... A prova desse comecinho... Vá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Na sequência, faremos o pódio da categoria Hulk. Categoria Hulk, atenção, pilotos, na ordem. Aqui o Honda, posição 1. Cauã Santos, posição 2. Pedro Marinho, posição 3. Cauã Henrique, posição 4. E José Renato, na posição de número 5. Vamos lá, meninos. Erguendo o troféu, o quinto colocado, entre os pilotos Hulk, José Renato. Erguendo o seu troféu, o quarto colocado, Cauã Henrique. Erguendo o seu troféu, o terceiro colocado, Pedro Marinho. Erguendo o seu troféu, o segundo colocado, Cauã Santos. E o vencedor da categoria Hulk, moto número 36. Aqui o Honda. Troféu no alto, meninos. Troféu no alto. Para a foto oficial. Parabéns aos pilotos da categoria Hulk. Lembrando que todos os pilotos, na sequência, participarão da coletiva de imprensa. E faremos agora o pódio do Campeonato Paulista. William Santos, posição 1. Aqui o Honda, posição 2. Cauã Henrique, posição 3. Os três que vão subir ao pódio. 2. 2. 2. 3. 3. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. E agradecendo aos patrocinadores do Superbike Brasil. Empresas que apoiam, que acreditam no Moto Velocidade Brasileiro. Honda. Pro Honda. Pirelli. Suhai. Sugai Elf. Universal. Servitec. Gran Brasil. IPS Max. 2MT Motorsport. Diálogo Engenharia. The House. The House. Indomedi. Agradecendo a todas essas empresas que nos apoiam. E lembrando a galera que está aqui no Autódromo de Interlagos. Temos várias ações acontecendo ao longo de todo esse dia dentro da área do PADOC. Várias exposições de produtos. Temos também a Honda Store. Teremos sessão de autógrafo dos pilotos Honda Racing. O Eric Granato, o Gui Brito, o João Carneiro lá no box da Honda. Às 11h30 da manhã. Teremos também, a partir do meio dia, sessão de autógrafos e selfies dos pilotos do Superbike Brasil em frente aos seus vox. E lembrando ao público em geral, você que está na arquibancada, você que está aqui na área do PADOC. Temos também o teste ride Honda acontecendo. Basta que você seja habilitado. Se você não trouxe capacete, não tem problema. A Honda empresta um capacete higienizado, preparado, para você poder participar do teste ride que acontece atrás da arquibancada. Então, sejam todos bem-vindos ao Superbike Brasil. O maior campeonato de moto velocidade das Américas. Então, sejam todos bem-vindos ao Superbike Brasil. A Honda empresta um capacete higienizado, preparado, para você poder participar do PADOC. E aí E aí E aí E aí Obrigado.